A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é um eufemismo A tua forma mais amarga é um bico de obra Eu estou aqui mesmo, ó aberração decolada Ah, podia pedir desculpas por ele, mas uma vida não chega Continuem, meus amigos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estarei a ouvir passos O que queres? Bem, para ser direto Eu e o meu filho, nós Nós viemos a estas ilhas em busca das suas riquezas Tomei que fosse perigoso demais Pude vir sozinho E, bem, aparentemente estava certo É por isso que ainda estás neste mundo Meu filho, suspeito que tenha ido procurar a segunda metade do tesouro Por favor, encontram-o Encontra-me o seu destino Se quiseres uma recompensa Podes ficar com o tesouro Já não me importa Nós éramos inavogadoras Deixámos Middan em busca da fortuna A cidade era bastante antigo O filho dele já nos deu muito Não nos custa muito confirmar A sério? Lamento tanto Segura Seja lá Um Talvez Seja lá Seja lá Deixá Deixá Seja lá Deixá Deixá Vamos lá. Vamos lá. A culpa é toda minha, pai. Fala, espírito. Será que... pai? Não te vejo, jovens. Não foi rápido e suficiente. Perdoa-me por te ter abandonado. O teu pai morreu. O quê? Como? Deve ter ido à procura do outro tesouro sozinho para te poupar dos perigos. Parece que na tentativa de querer proteger o outro, cada um de vós foi sozinho a uma ilha diferente. E... Foi um imbecil. Mas... Obrigado por me dizerem. Talvez agora possamos ver-nos outra vez. Que pena. Ao tentarem salvar-se um ao outro, ambos morreram. Há uma lição a aprender aqui. E agora? Vamos recuperar o tesouro e vamos devolvê-lo ao pai. Para quê? Para terminar o que ele e o filho começaram. Para terminar o tesouro e vamos devolvê-lo ao outro, ambos morreram. Temos de perceber como passar pelos escombros. Temos de perceber como passar pelos escombros. Temos de parar com o peixe da Noggle. Temos de Atenu-se! Atenu-se! Faltou! Tendo em conta as criaturas e todos os escombros, ninguém poderia ter saído daqui vivo. Atenu-se! Apanhaste-o! Mestre Cactus! Que excelente trabalho que fez! Não preciso do teu encorajamento. Oh! Oh não! Ofendiu! Oh não! Acho que feriste os sentimentos dele. O túnel deve acabar já à frente. Vejo os escombros daqui, irmão. Parece que estamos no sítio certo. No! 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 Bele tesouro, já percebi a importância que tinha para os nossos caça-tesouros perdidos Talvez devêssemos procurar a outra arca, não? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não sei se essa foi necessariamente a melhor lição, mas... O que saiu? Se inscreva no episódio. Se inscreva no canal e ative o sininho. Cá está. Que astuto. Não, é que o miserável está prestes a explodir. É um belo tesouro, irmão. Agora que encontramos ambas as arcas, devíamos ir falar com o pai. Temos novidades sobre o teu filho. Por favor, conta-me. Ele morreu a tentar encontrar o outro tesouro. Ele não sabia que tu estavas a fazer o mesmo. Não, não, não. A culpa disto é minha. Ele desobedeceu à tua vontade. Sim, é isso que os filhos fazem. Eu devia tê-lo trazido comigo. Estaríamos vivos. Sim. Inimaginavelmente ricos. Chantos. Não te culpes. Ele está em paz. Seja como for. Obrigado por o encontrarem. Vou procurá-lo em Alima. Fico feliz por termos feito isto, Gratos. Sim. E de certeza que Atreus também ficará. Sim.